Música Fala galera, e ai beleza? É isso ai, Cris Oliver aqui, é E no vídeo de hoje vou indicar ai né 3 jogos pra você jogar Sem precisar de internet É isso mesmo, mas é claro Pra baixar o jogo, pra você ter o jogo Você precisa da internet antes Mas depois meu amigo, pode jogar Sem parar, porque de internet Você não irá precisar E o primeiro jogo ai né, da lista É o jogo Cudderope Time Travel Como você pode ver né O jogo passa ai né Na idade industrial, na idade das máquinas Aonde um monstrinho verde né Olha só, que legal Ele tá com uma cartola e um óculos de aviador E tá com outro amigo seu monstrinho né Aonde você vai tá cortando as cordas Aonde tá pendurado o doce Pra colher as 3 estrelinhas E depois o monstrinho tem que comer o doce É a mesma base ai né, do Cudderope 1 Então esse é o Cudderope Time Travel E o segundo jogo ai né, é o jogo da Lego É isso mesmo, como vocês podem ver ai né É o Lego Creators Island O seu terreno ai é uma ilha Onde você vai tá ai né, construindo os carros As ruas e tudo mais É como se fosse um sim city né Que você constrói a cidade Mas através do Lego E no terreno de uma ilha né Então super legal esse jogo ai Que você pode tá ai jogando Sem internet É isso ai, e o próximo jogo ai né Que é o terceiro da lista É o Plant vs Zombies Como você pode ver ai né Você tem que tá colocando ai né Plantando as plantinhas E dai vem ai né Os zumbis Pra tentar ai Devorar, atacar e destruir as plantas E nesse meio tempo ai Você usa ai né De todas as suas técnicas ai Cada planta vai atirar uma coisa ai né Pra dificultar o zumbi Chegar até a planta E dentro disso você pega os sóis Enfim, pega vários itens ai Pra você aumentar Pra você ter plantas novas E pelas plantas atirar ai né Coisas novas ai Pra detonar os zumbis Bom, mas é isso ai então Esse ai foi os três jogos ai Pra você jogar sem precisar de internet E é isso ai então Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Compartilhe E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Beleza? Então é isso ai galera Não mais mais nada Vou ficando por aqui E como sempre né Eu já Fui Valeu galera Falou Tchau 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 Tchau